Pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Que bom! Sejam bem-vindos ao Aviação Sem Mistério, nosso segundo vídeo. Pessoal, o primeiro vídeo eu confesso a vocês que foi muito rápido, acho que eu nem me apresentei direito, tá? Meu nome é Samir, eu tenho 16.500 horas de voo, estou na aviação comercial desde 1998, comecei lá na VASP há bastante tempo atrás e hoje trabalho numa empresa aérea aqui no Brasil. Tô trazendo para vocês hoje, pessoal, depois de muito ver na internet uma polêmica que aconteceu aí a respeito da formação de como tirar a licença de piloto. Teve um canal de YouTube aí a respeito de aviação também, que o pessoal lá falou que com 10 horas de voo tira a licença de piloto. Infelizmente essa notícia não procede, é not applicable, essa é uma expressão técnica que vocês que vão entrar para a aviação vou ouvir muito ainda, essa informação não procede. 10 horas de voo não começa, não dá nem para o cheiro, nem para o começo. A NAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, exige pelo menos 35 horas de voo no curso de piloto privado. Eu montei um passo a passo daquilo que você tem que fazer. Na minha opinião, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar uma boa escola de aviação. Dá um Google aí na internet, aqui em São Paulo tem boas escolas de aviação, no interior de São Paulo tem, Jundiaí tem, Itápolis tem, tem muita escola de aviação bacana, tem muito aeroclube bom, tem muita escola boa, tá? A primeira coisa é procurar uma escola de aviação, tá? Se inscrever no curso teórico de piloto privado, que é o primeiro passo. A escola vai encaminhar você para uma clínica convenhada para você fazer o teu exame médico. Passou no exame médico, obteve o CMA, que é o Certificado Médico Aeronáutico, você já pode começar a voar. Tem escola que tem a parte prática e tem escola que não tem, tá? Isso vai decidir de você. Começou a voar, você vai muito fatalmente começar a voar ou o Paulistinha, ou o Cessna 152, o Cessninha, tá? Preço médio de uma hora de voo é R$ 500,00. Muito bem, qualquer escola não vai te soltar com menos de 45, 50 horas para pedir teu cheque, o voo de avaliação. Passou no piloto privado? Deu tudo certo? Beleza, você já é piloto. Aí, se você, vai voar o seu avião, parou por aí. É lógico, tem outras certificações. Agora, quer trabalhar como piloto? Então, você vai ter que tirar a licença de piloto comercial. O que é que você vai fazer? Vai procurar de novo a escola de aviação, vai se inscrever no curso teórico de piloto comercial, vai fazer o novo CMA de primeira classe agora e vai ter que voar mais 110 horas, aproximadamente, tá? Para você pedir o seu cheque de piloto comercial, são 150 horas de voo. Quando você estiver fazendo piloto comercial, é mais do que desejável você também fazer o curso de aeronaves multimotoras, que são aviões com mais de um motor, e também o curso de voo por instrumentos, tá? Isso daí, gente, vai uma boa grana, tá? O custo aí continua sendo de 500 horas, de 500 reais, perdão, a hora de voo para o avião simples, lá para o Cessninha. Agora, para fazer o multi, você vai ter que voar um Seneca ou um Cessna 310, um avião que tenha dois motores. Aí o custo sobe bastante. Só para você ter uma ideia, uma hora de voo de Seneca está em torno de 1.500 reais, tá ok? Terminou isso? Fez o cheque aí do IFR, do PC-IFR e do multi? Terminou isso daí? Que bom! Agora você já é um piloto profissional, tá? E aí temos mais certificação ainda. Agora, você tem que fazer o piloto de linha aérea, o PLA, porque sem o curso teórico do PLA, você não consegue fazer a seleção numa companhia aérea. Tá vendo? Quanta coisa tem para fazer antes de buscar um emprego? Você tem que tirar primeiro, piloto privado, vamos lá recomeçar de novo, piloto comercial, aeronaves multimotoras, voo por instrumento, vai fazer o curso de PLA teórico, e tem muitas empresas que estão exigindo uma coisa chamada Jet Trainer. O que é o Jet Trainer? É um simulador muito avançado, baseado ou no Boeing 737 ou no Airbus 320, que não tem aquela parte de movimento, que a gente chama de motion. Ele é um simulador muito avançado, que reproduz todas as características do aviões, porém ele não tem movimento. As empresas hoje estão exigindo aí, quase que na sua totalidade, que você tenha esse curso, tá? E aí então você está apto a procurar emprego numa companhia aérea. Pessoal, não é fácil, tá? É um curso caro, são cursos que envolvem em quantias bastante elevadas, mas eu digo pra vocês uma coisa. Sonho não tem preço, tá? Não desanime em frente aos obstáculos. Sempre que aparecer um obstáculo ou aparecer alguma coisa que torne a sua jornada mais difícil, dá uma paradinha, pensa, respira fundo e segue em frente, tá? Porque pra mim foi difícil, pra todo mundo foi difícil, mas pra quem realmente quer seguir na carreira de piloto profissional, vai acabar conseguindo. Porque se tem uma coisa que a maioria de nós pilotos temos, é determinação. E sem a determinação, sem uma força de vontade extrema, você não consegue chegar a lugar nenhum. Eu tenho certeza que você faz parte dessa galera que tem raça, que tem coragem, que tem força e vai chegar onde você quer. Tá bom, pessoal? Não vamos esquecer de falar também no curso de comissário de bordo, que foi uma coisinha que eu falei pra vocês lá atrás, no primeiro vídeo. É, o curso de comissário, ele tem uma duração média de cinco meses, ele é bem mais simples que o curso de piloto, ele é bem mais barato também, tá na casa dos dois mil e quinhentos reais o curso teórico. Tem lá o curso de sobrevivência na selva, vai sair um dia aí, acampar aí, geralmente na Serra do Mar, aí que o pessoal vai e tal, fica lá um dia lá, aprendendo as técnicas de sobrevivência na selva e você vai fazer o curso de comissário também, tá bom? A gente vai focar sempre mais no curso de piloto, tá? Mas é que como eu havia falado no curso de comissário, vale a pena falar sobre isso. Pessoal, eu quero agradecer muito a sua presença, peço a vocês pra curtirem o vídeo, pra se inscrever no canal. Aqui nós trazemos, o intuito é trazer informação clara, de qualidade, checando as fontes, sendo honesto e transparente com você, porque aqui o nosso intuito é fazer a aviação sem mistério. Grande abraço pra vocês, tenham todos uma boa noite.